E aí galera, terminou a festa, olha aí quem veio aqui. Eu tô aqui na casa do Viano, me despedi dele. O senhor foi maravilhoso, cachorro do velho participou, cantamos miau miau, cantamos burrata azul, cantamos diabo te levo, cantamos tudo. E a festa lotação na quarta-feira, né? Na quarta-feira, mil pagantes. Bom demais. Graças a Deus. Eu digo mil pagantes, mas tem mais de mil que eu sou ligado. Rapaz, a mulher já tá cansada ali, viu velho. Você vai matar a mulher de sono. Esse espírito ruim tem que morrer de sono mesmo. Calma isso aí, cara. Eu tenho medo da serra, meu irmão. Tu ficou com medo da serra? Ô, serra grande do diabo, velho. Eu tenho medo da serra, meu irmão. Vai que eu não vejo o filho da serra. É, irmão. O homem é diferente, cachorrão do brega. Tem que respeitar o cachorrão. Valeu, Viano, tamo junto, meu filho. Ei, vai com Deus. Eu gosto de você de verdade. Você é um cara que merece todo sucesso, viu? Obrigado, tamo junto. Tamo junto. Tem que ter o tchan. 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 Como foi? Pitbull, só se conheça. Ele botou o povo pra dançar, as mulheres pra dançar, e os cabos todos dançando com as mulheres. Aí chegou o cavaleiro. Ei, eu vou dançar aí, eu vou dançar uma mulher. Uma mulher pra dançar aí, pitbull. Pega aí, você arranjou. Pá! Vem na unha. Pô, mas não, quando eu arranjei. Eu arranjei cavaleiro. Eu digo, você vai fazer um pitbull. Sai daí, doidinho. Eu vou dizer, é não, eu arranjei cavaleiro. Você não é doido, seu doido. Eu não é doido, pitbull, amarram as bombas aí. Onde é, cachorrão? Onde é, você se acogela os dedos? Você não fala, o meu, tá demais, é assim, a bicha assim, vinha. Não é pinado. Foi vocês, sabe quantos graus tá aí em São Paulo? Oito graus, viu? Oito graus lá. Quando é que vai tocar em São Paulo, cachorrão? Vou, 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 vou fazer o ratinho segunda aqui. Eu vou ver um bigolão. Vai fazer o ratinho segunda? É. Mas vamos lá no final do mês. Nem gosto. Agora é dia de setembro. Agora não vai em São Paulo. Passar propaganda onde é o clube? Não sei o dia não, eu sabia o local. Mas, você tá, quando é a turnê? Uma turnê de três shows, de seis shows. Qual mês? Setembro. Setembro. Olha aí, negado, todo mundo que acompanha o Viana aí se liga. Final de setembro, cachorrão do Brega em São Paulo. Tcham, tcham. O caba da, da percussão? O caba da percussão do Viana é bom. Pegou uma cabaça aí, chico, chico, chico. Essa cabaça, balançou. O menor é aquela cabaça. Matisson, o homem tem história, Matisson. A cabaça. A cabaça. A cabaça. A cabaça, o caba da percussão, velho. Pegou a cabaça, veio chico, 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 chico. Segura a cabaça, meu rei. Segura a cabaça. Segura, meu rei. Você não sabia que cabaça na mão da banda do Viana fazia aquilo, não? Sabia, não. Foi a primeira banda que eu vi e foi o cabaça. O cabaça, o cabaça do Viana. Não tem nem um que tem a cabaça. A banda que tem a cabaça daquela, eu ganho o rei. Entendeu? A cabaça é bom, o slingado da cabaça é bom, né? E o cabaça balançou. Segura a cabaça aí, você tá pego. Meu Deus, é uma graça, meu rei. Como é, o que acontece essa história, meu rei? Como é? Eu vou pra cantar em banda, Viana. Por que, homem? Eu baixo a cabaça e fica com um cachorro doido no palco. Não vai pra ver nenhum. Esse é o bagazão. Eu acho que é a posição do teclado, né? Eu fojo assim, ó. Isso aqui, meu, eu tô todo enxamado. Esse cachorro, eu tô enxamado. Ei, cachorro. Você é mulher também que não quer que eu olhe pras mulheres? A mulher filha aí. Como é? Não pode olhar pras mulheres não? Olha a garçura mesmo. Como é? O cara que não gosta de cachorro, eu não gosto de ninguém não. Como é, cachorro? Não dorme de noite não, dorme de noite. Não dorme nem a palma. Tô com cinco anos sem dormir de noite. Manhã, eu subi os caras aqui no meio da rua, tomando café, eu barrei na rua e eu barrei na rua e pego uma vassoura também. Eu não vi que eu trabalhava, mas vem suar o pangolo. Vou até o fim da rua barrendo. Aí, nem de cor, vou caminhar, o povo disse, olha, cachorro caminhando. Quando eu jogava bagagem, eu vim do jogo, eu disse, vai pra você ir numa hora dessa do jogo, eu disse, não, eu tô caminhando. Aí, eu vim do jogo, eu disse, não, eu tô caminhando. Aí, eu vim do jogo, né? Eu vou dizer um negócio, se você não fosse cantor, vou dizer aqui, sério mesmo. Aí, eu sei que eu, a Cris da Ragana, eu fiz um caldeirão de sopa. Ligamos essa mulher, vamos botar na internet, que tem sopa de 24 horas, na casa do cachorrão do banho. A mulher fez sopa, fazemos um dia, o teclado ali no mato, ninguém comprou, ninguém comprou sopa. No segundo dia, ele liga, aparece, bota sopa. Aí, o filho do prefeito ligou, disse, mas cachorrão, tem sopa aí? Ele tem, eu tô chegando em Fortaleza aí, e, e vou sair de casa, quando tu sai de casa, já chega. Aí, ficou, a caminheta, a caminheta do pai disso. Aí, foi, encostou, lá já é uma caminheta subindo. No Beito Rio, que eu morro no Beito Rio. Que aqui, já é duas horas, de duas e meia, eu brincando com ele, tá? Eu tô ganhando onda. De duas e meia, é o saldo do banco, é o saldo do banco aqui, é toda vez de duas e meia. Tô brincando. Eu disse aí com ele, aí a câmera passou. É, aconteceu, saco. Não, não. Aí, foi, disse, vamos descarregando de guerra, mas aí, daqui a pouco, você vai ver os gestoros. Aí, rapaz, vai, 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 foi do banco, eu disse. Aí, disse, e o pior que dá uma mesma, aí eu disse. Menino, os cabalhos, aí, pé, 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 eu disse, não sei, vai correr pra dentro, tá? Aí, fiquei, vai, ele ficou no banco, tá tudo escangaiado, eu digo, rico, sigo. Aí, fiquei, eu me coloquei no botão, sabia, uma coisa assim, tinha bala roncando. Aí, lá, lá, vem os cabalhos, os cabalhos, o doido, o doido, o doido, disse, vamos roubar a câmera de padeira. E eu não quero, não, esse é bonito. Eu sei que a câmera passou de volta, velho, os cabalhos passaram de, a câmera de padeira, desabado. E nós fiquemos lá, e não comeu mais, nem a sobra do climaio.